Jipi Tóta Rô, Ê, Ube Kô Rô, Dibê, Wala Lô Bá Vixê Ani Promotion Tóta Rô, Ê, Ube Kô Rô, Dibê, Wala Lô Bá Vixê Ani Jipi Gia Tóta Rô, Wake me Umegguntolo, Wela Lô Bá Vixê Ani Jipi Tóta Rô, Ba Rô, Dibê, Wala Lô Bá Vixê Ani Jipi Gia Tóta Rô, Ê, Giga Tóta Rô, finalmentenyi Now I think we've prayed the Lord now. It's now time to rejoice in the presence of God. Please we are in the presence of God. We are in the presence of God, Amém. 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 Aleluia! Agora você vai para a cidade. Você pode deixar onde você está. Dê-se uma posição. Porque você vai precisar de Deus em outro lugar. Você pode deixar onde você está. Você pode deixar onde você está. Você vai precisar de Deus. Se inscreva no canal 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 E... 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 Enfim Ei, da lá lá, deixa eu me nascer Ei, da lá lá, deixa eu me nascer O que a caridade é nível real O que a caridade é nível real Dá lá, deixa eu me nascer Dá lá, deixa eu te busco Ámala, só liga é isso É isso E te que me deu, e te que sugi E te que me deu, e te que sugi Aparada a sabi, a cansa mi Aparada a sabi, a cansa mi E a ju Aparada a sabi